Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will's e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Trago pra vocês aqui hoje mais novidades sobre o Minecraft 1.16. Um dos desenvolvedores da 1.16 já liberou novas informações e como vocês já sabem, o canal aqui também é focado em trazer atualizações de Minecraft. Então pra quem quer saber das novidades, fiquem ligados que hoje temos muitas coisas novas que vocês precisam saber do Minecraft 1.16, beleza galera? E bom, se você quer saber quais coisas novas vão vir no Minecraft 1.16, passe no canal que já saíram mais de 3 vídeos falando da atualização nova do Minecraft, dentre uma delas mostrando aqui os novos blocos da 1.16. Mas enfim, vamos para as próximas novidades e os detalhes da atualização. Ah é, se você não quer perder nenhuma novidade, não se esqueça de se inscrever no canal pra poder acompanhar todas elas. Pessoal, então vamos lá. Eu tô aqui no Twitter do Hanrik Knieberg. O que é o Hanrik Knieberg? Ele é designer, desenvolvedor e coet da Mojang, cofundador do Goklimit Neutra. E bom, pelo que me parece atualmente, ele é o responsável por desenvolver aí os... E bom, pelo que me parece, ele é a pessoa responsável, cara, por mexer aí com a nova atualização, dentre elas mexendo nos novos mobs. E temos uma novidade dela aqui que é o seguinte. O que o Piglins deve oferecer em troca de ouro? Mano, olha só que bacana, você dá ouro pro Piglin e em troca ele te dá uma recompensa que é... Diamante! Mano, olha só, dá ouro, diamante! Ou seja, se você tem uma farm de ouro, você tem uma farm de diamante! Ó, eu espero que talvez eles não deixem isso aqui permanentemente, que isso aqui, mano, pode dar pra... Mano, isso só vai quebrar o Minecraft, velho. Farm de ouro, você dá um ouro, um diamante. Você dá dez ouro, dez diamante. Mano, isso aqui vai ser muito roubado, cara. Eu espero que eles não permaneçam. E mesmo que... Eu não sei, né? É bacana, mas mesmo que também, tipo assim... Eu fico imaginando, cara, se mesmo que não seja só diamante que eles derem, mas, sei lá... Se eles derem também vários itens, essas peças... Não dá, mano. Eu imagino que tem hora que ela faz umas cagadas aqui. Eu acho que ela vai atirar, velho. Imagina, tu faz uma farm com vários Piglins, aí você joga vários ouro da farm de ouro e pega a farm de vários itens, velho. Vai ser muito roubado essa parada. E vamos ver, cara, se a gente não vai conseguir fazer uma farm de diamante. A próxima coisa aqui é em relação ao Hugglin. Ele está trabalhando aqui no desenvolvimento do Hugglin. E como vocês podem ver aqui, ele está mais ou menos mostrando os ataques do Hugglin. E as paradinhas de como que ele funciona, a movimentação ali. Se a gente der, por exemplo, uma olhada aqui nesses detalhes, cara, a gente consegue ver algumas funções que o Piglin tem no quesito programação. Então a gente consegue reparar que talvez tenha o Baby Hugglin também, pessoal. Vai ter aqui, parece que me parece, um poder especial pra ele. Você vê que quando ele dá uma chifrada em você, ele te joga bem longe. Tipo assim, tipo, você toma um dano bem pesado, né? Quase parecendo aquele mamute lá do Pillager. Mas enfim, sempre a gente vai falar aqui do Hugglin. Vamos falar novamente de novo no Hugglin, que foi uma outra atualização que ele está mexendo aqui no Hugglin. Vamos traduzir. Pai, o que você faz isso hoje? Corrigimos o problema com o Hugglin. Eles não podiam se aproximar o suficiente um do outro para fazer o Baby Hugglin. Então praticamente está confirmado que também vai ter o Baby Hugglin, galera. É, ele meio que corrigiu um bug que os bichos não estavam conseguindo se juntar um com o outro pra se reproduzir. Mas pelo que me parece, cara, deu certo. E como você pode ver aqui, pra poder reproduzir ele, você vai usar o cogumelo do Nether. Tá aí, ó. Mais uma utilidade pro cogumelo do Nether. Próxima novidade do que tange ao Minecraft 1.16. Vamos traduzir aqui, ó. Hum, ok. Tem que ensinar os porcos como não matar todos os porcos de uma só vez. Tá, então a questão é o seguinte. Temos aqui na cena dois Pigglins atacando um Hugglin. O que nós podemos, talvez, aprender com essa cena aqui é que os Pigglins vão focar em apenas um Hugglin por vez. Pra ficar mais fácil matar. Depois eles não vão ficar, tipo assim, vamos supor que tenha, sei lá, vamos supor que tenha dez Pigglins e dois Hugglins. Eles talvez não foquem nos dois Hugglins ao mesmo tempo. Eles vão focar só em um pra matar mais rápido. E depois, sei lá, né, vai sabendo o que você sabe. Não entendi muito bem. Mas temos aqui uma cena do que pode vir a ter. E também um novo item que não foi mostrado na Minecon, eu acho, se não me engano. Que é essas vinhas aqui do Nether. Você pode ver que tem essas vinhas aqui que parecem bastante com um espinho, né. Então se você provavelmente subir aqui em cima, você vai tomar um dano muito doido, galera. E por fim, a nossa próxima novidade, cara, era o que tange a locomoção do Pigglins. Se nós traduzirmos aqui, não. Pigglins não caça os bebê Hugglins. Ou seja, galera, os Pigglins, pra quem não sabe, eles são inimigos do Hugglins. Mas quando eles é um bebê e Hugglinho, bebê Hugglinho, eles não vão estar nem aí. Porque é bebê Hugglinho, filhotinho, não pode machucar, né, meu? Bebê Hugglinho, bebê Hugglinho, bebê Hugglinho. Bebê Hugglinho, uai que fofinho, bebê Hugglinho, bicho feio da peste. Mas enfim, galera, tá aí uma nova função. Eles vão desviar, cara, pra não atacar o bebê Hugglinho, tá ligado? É essa aí, Minecraft, 1.5. Assuntos do momento, Crises on Inferred Earth. Oh, que novidade é essa aqui? Deixa eu ver isso aqui, pessoal. E eu não quero ver isso aqui, não. É spoiler, Rambada, spoiler. Tá, será que o Jeb tá falando alguma coisa da 1.15 aqui? Ou o cara tá mais desantenado que tudo, galera? Bora ver. Quando estivermos satisfeitos com os instantâneos de combate, no caso, o combate snapshot, começaremos a planejar a implementação dos... Começaremos a planejar a implementação do Minecraft Bedrock. Ou seja, eles também estão trabalhando no momento na atualização de combate. Tivemos uma atualização de combate no passado e agora teremos uma outra atualização de combate. Inclusive, eu saio dois vídeos falando no canal sobre isso aí. Passa pra poder ficar ligado, galera. E bom, aproveitando aqui, pra quem está desantenado, saio a snapshot do Minecraft 1.15.2. Não irei trazer nenhum vídeo porque não tem tanta coisa de relevante. Mas pra quem quiser ficar sabendo das novidades, os caras passam no canal do RaysRawks... Que eu não sei falar esse nome. Passa lá que ele fez um vídeo da 1.15.2, galera. Bora dar uma futricada aqui no Twitter pra gente conseguir encontrar mais alguma informação de útil. Temos aqui o que nos aparenta ser um bote de ferro pro Nether, galera. Acho que isso aqui é fake news, hein? Acho que isso aqui não confere, não. Tenho vistas muitas sugestões para Obsidian que choram, desde que anunciamos na Minecum. Minha maior preocupação é como as pessoas que não estão familiarizadas com a história do Minecraft entenderiam o porquê eu bloqueio e... Pra quem não tá ligado, galera, no Minecraft parece que antigamente eles lançaram um bloco que chama Crying Obsidian, que é o Obsidian que chora, que é esse bloco bem zoado aqui. Só que eles removeram esse bloco, então parece que eles vão voltar esse bloco no jogo, pessoal. No 1.16 também, olha que bacana, ó. Eu vi aqui no Twitter da Josineide Minecraft News. Passa no Twitter, segue ela lá. Segue a Josineide lá, fala que o Wilson mandou seguir lá. Ó, deve ter muita informação aqui no período do Twitter da Josineide. Saiba que ela tá de volta no 1.16. Que que é isso, Josão? Olha só que doideira. Olha só que doideira. Change Spawn Obelisk. Ah, você consegue trocar o spawn com ela, galera. Eles aparecem como blocos de obsidianas detalhados em azul que parecem estar chorando, sangrando. Caraca, Jesus. Fiquearam o obsidian, bloco mais duplo do Minecraft. Essa textura foi adicionada na versão 1.13, mas nunca foi usada no jogo. Assemelha-se muito a obsidiana. Também parece ter um arenito ou uma textura de rocha modificada para parecer obsidiana. Também é conhecido como obsidiana sangradora. Entre muitos membros, por sua aparência, em vez de seu nome oficial, o chamamos de obsidian que chora. O uso pretendido original para obsidian que chora era definir o ponto de desolvo no local determinado, mas foi descartado com a introdução das camas. Faz sentido, hein? No entanto, esse bloco pode ser adicionado no jogo através de mods, embora esse bloco não apareça no mundo... Caraca, vai saber dessa não, hein? Embora esses blocos não apareçam nos mundos... Embora esses blocos não apareçam nos mundos... Caraca, foi produção. Contrato uma aula de língua pra mim. Na versão 1.15, a ranhura da textura para obsidiana chorada foi substituída por uma substituição em escada de cinza na lateral dos blocos de terra. Que é usado para os lados dos blocos de terra gramado compatíveis com o bioma de mycelium. Curiosidades! Jeb recebeu uma mensagem em fevereiro de 2012 dizendo que você trará de volta a obsidiana chorando. Jeb respondeu, quando eu faço mais preparativos para o espaço da textura? Quando eu fizer algum preparativo para um texture space? Eu não entendi o que ele falou. O que mais elas encontram aqui no Twitter? Bora ver. A Josineide de Minecraft News está antenada. Vou até seguir, velho. Vou seguir. É nóis. Valeu, Josineide, pelas informações. Mas produção, eu acho que por hora é isso mesmo. E, galera, basicamente essas aqui foram as novidades da nova atualização do Minecraft 1.16. Ficam ligados que logo em breve, quando saem mais informações, eu vou estar postando aqui no canal para vocês ficarem antenados. Cara, para quando saem, você está ligado, né? Vocês entenderam? Não preciso dizer mais. No mais é isso aí. Deixa seu like, compartilha. Eu vou ficando por aqui. Valeu, até mais. E fui! Tamanho da naripa, daquele cabrão que eu li, fi. Olhos do Herobrine, bicho tão desesperado, fi. A fome. E aí E aí E aí Música 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 Música